Bora lá, pessoal, que tá na hora! É o seguinte, vamos preparar... É muita surpresa pra hoje, olha, o negócio tá daquele jeito, pessoal! Olha, aqui é o Ricardo Napoleão e hoje a viagem, ela é cinematográfica, tá? E vai levar prêmio! Vamos falar sobre os indicados para o Oscar 2024! Pega a pipoca, gente, porque a lista, ela tá recheada de pérolas cinematográficas, intrigas, tem intrigas de bastidores, filmes quentes, fumegantes, atores e atrizes que param qualquer trânsito e outros que nem tanto, enfim, os filmes de hoje, bom, caiu, um deles caiu, se levantou, ah, peraí, peraí, eles quase, quase caiu e se levantou, tá? Pode ser que ele leve um Oscar. Vambora, gente, tá na hora! Vambora, gente, tá na hora, vem comigo! O primeiro filme da lista de hoje é Anatomia de uma Queda. Ah, no original em francês é mais ou menos Anatomie du Chute. Pensa num drama, esse drama te agarra desde os primeiros minutinhos e não vai te soltar. A trama é cheia de reviravoltas, vai te levar por uma jornada emocional bem intensa, né? Esse é um suspense dramático de tribunal, mas, sobretudo, tem muito mais do que intrigas de tribunal, né? Os personagens, eles são, eles são verossímeis, eles, é como se a gente estivesse na sala com eles, tá? E... Ai, Ricardo Napoleão, não exagera! Para de puxar a sardinha pro filme francês! A direção impecável de Justin Trie. O filme tem performances brilhantes como a de Sandra Ruller. A Anatomia de uma Queda é uma verdadeira, bom, é uma obra-prima, né, gente? Que não foi escolhido, aliás, pela Academia Francesa pra concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, que realmente é um pouco estranho, acho que o pessoal da Academia Francesa, eles vão ter que repensar, né, as posições deles. Mas a vida tá grandes voltas e o filme está assim indicado pro Oscar nas prestigiosas catégorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz para Sandra Ruller, o famoso beijinho no ombro, hum, com certeza. Ele fala de tromperie. Eu estava honesta sobre isso. Mas você não teve a Ané de Sa Morte com essa filha com quem você lhe trompe, porquê? Há algo de um pouco estranho naquela situação. Você admitiu que ele era jaloux. Prepare-se pra mergulhar fundo nessa complexidade humana, né? O filme, ele ganhou a palma de ouro em Cannes, em 2023, inclusive, e foi aproveitando que... Gente, é o seguinte, vamos aproveitar lá, a gente tá falando de prêmio. E o seu like? Gente, é o seguinte, o seu like, ele é muito importante pra gente. Esse é o nosso verdadeiro Oscar. É o seu like, sem dúvida, é o seu comentário também. Ele é muito importante. Você sabe que o algoritmo, ele gosta, né? Gosta de saber que você tá aqui comigo, curtindo o nosso canal. Então aproveita pra dar uma forcinha agora. Antes do segundo filme, que se preparem, gente. Ele abriu um mundo cor-de-rosa na tela. É ele. Quem diria que um filme com é esse título Barbie? Poderia ser tão surpreendente. Pois é, esqueçam a ideia de uma historinha superficial. Barbie, Barbie Land mergulha nas profundezas da psique humana, né? De uma maneira única. É intrigante, colorida, né? Você já deve ter visto e veja se você concorda comigo. A fotografia é, sem dúvida, um espetáculo. A parte, cria quase um universo visual que se encaixa perfeitamente nessa narrativa. É um daqueles filmes que você, a princípio, você não consegue explicar. Mas ele te convida pra uma viagem. Literalmente, você embarca, você gosta, quer mais. Ou melhor, você viaja com os personagens e não quer mais. O filme teve oito indicações, sem a Greta, Garrett, Gary, na categoria de melhor direção. Mas com o Ryan Gosling, que interpreta o Ken, indicado na categoria de melhor ator coadjuvante. E o detalhe, gente, o que ele entrega na performance como Ken é mesmo digno de prêmio. Mas a surpreendente America Ferreira também foi indicada pra melhor atriz coadjuvante, merecidamente. Fizemos até um vídeo sobre a Barbie aqui no canal. E você? Você acha que a Mago Rob, por exemplo, que dá vida a Barbie, ela deveria ter sido indicada pro prêmio de melhor atriz? Será que ela tá triste, gente? Dá um like pra ela, então, e me conta nos comentários o que você acha. Bom, você pode ver o filme pelo stream, no HBO Max. Pode alugar na Amazon, Apple TV, Google Play. Olha, tem muitas opções pra você ver. Isso aí não vai faltar. Vamos pro terceiro filme, indicado pro Oscar. Assassino da Lua das Flores. Olha, agora vamos falar sobre esse filme, né? Com esse título, é um título intrigante, né? E o filme, ele é tão intrigante quanto parece mesmo. Porque a história, absolutamente fascinante, é uma outra viagem cinematográfica que vale a pena você assistir. No início do século XX, a tribo Osage, ela passou de minoria indígena, encurralada, lá no centro-oeste dos Estados Unidos, pro posto de população com a maior riqueza per capita do mundo, gente. Imagina esse salto. Então foi o dinheiro, exatamente o dinheiro do petróleo encontrado na reserva da tribo que atraiu os forasteiros entre 1921 e 1925. Na época, um número grande de pessoas da tribo Osage, de repente, morre misteriosamente. O assassino da Rua das Flores, da Lua das Flores, é uma pistura envolvendo suspense, fantasia, uma trama que te prende também, do início ao fim. Os personagens, eles são muito cativantes. As reviravoltas, né, ao longo do filme, é de tirar o fôlego. Prepares pra ser levado a um mundo onde nada é o que parece, cada ceninha é uma peça importante, nesse quebra-cabeça da narrativa. Já falamos também sobre assassinos da Lua das Flores, aqui no canal. A direção do Martin Scorsese é uma aula de cinema. A atuação de Lily Gladstone, como a gente, inclusive, já tinha comentado aqui no canal, é realmente primorosa e tem um belo jogo de cena com o Leonardo DiCaprio. Agora, o Robert De Niro também está impecável em uma de suas melhores atuações nos últimos tempos. Um grande ator, né, ele propõe situações absolutamente surpreendentes, reações contrárias, joga com o improvável. E ele prova porque é realmente um dos maiores atores contemporâneos do momento. Agora vamos pro penúltimo filme da lista dos indicados do Oscar. Vamos lá, gente! Ele pode ser o primeiro grande ator americano. Vem comigo aqui. Quem curte uma boa história sobre música vai se apaixonar por maestros. Esse filme é um verdadeiro tributo à arte da regência. Mergulha na vida de um maestro sensacional, né, e explora os desafios, as recompensas desse universo, que é muito fascinante. O filme biográfico é baseado na vida de Leonard Bernstein. E é o seguinte, olha, o filme é dirigido e estrelado por Bradley Cooper, a partir do roteiro que ele escreveu com Josh Singer. Agora, é isso aí, dá uma olhada. Já viu esse filme? A lista de produtores, ela já mostra essa potência do filme. Pensa bem, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Todd Phillips. Então essa indicação do Bradley Cooper como melhor ator, assim como a indicação pra melhor filme, vai aquecer essa noite, já tá aquecendo a noite da premiação. Mas gera também algumas dúvidas, né, pois nessa temporada, talvez, talvez, tenhamos filmes mais potentes. E o melhor de tudo é que você pode ver hoje mesmo, pra tirar sua conclusão na Netflix, dar a sua opinião a respeito. E aí, é o seguinte, já teve um clínico e ia calar. A gente já mereceu o seu like. Enfim, vambora pro último filme da lista de hoje. Bora pra esse Oscar. Pra fechar... Isso é uma emergência nacional. Detonado, George. Pra fechar com chave de ouro, temos Oppenheimer. Esse filme, gente, olha, joga luz sobre um dos momentos mais cruciais da história e vai explorar com muita maestria a vida do homem por trás do projeto Manhattan. O retrato do pai da bomba atômica, dirigido por Christopher Nolan, realmente ele confirma, confirma a excelência do trabalho com nada mais, nada menos do que 13, 13 indicações pro Oscar. A profundidade psicológica do personagem principal é absurda, né? E a cinematografia consegue transmitir a tensão, a complexidade ética. Imagina esse momento, esse período histórico, né? Então é um mergulho profundo nessas questões morais, nas questões científicas que moldaram o nosso mundo. É imperdível. Merecidamente, Oppenheimer ganhou cinco globos de ouro e o Tillian Murphy interpreta o Robert Oppenheimer de maneira primorosa, né? Que trabalho de ator, que entrega. Eu confesso que, confesso que é o meu favorito, tá? Mas o Robert Downey Jr. também está brilhante como um burocrata conservador. Ele também está em uma de suas melhores atuações dos últimos tempos, dos últimos filmes. E Emily Blunt, que interpreta a esposa do inventor, estão também, né? São indicados como melhores atores coadjuvantes. Aliás, qual é a sua opinião? Qual é a sua aposta, né? Desses atores, você acha que leva... Quem leva? Quem leva? Quem leva esse atueiro? Você já viu algum desses filmes? Se você já viu, qual desses você acha que pode ganhar como melhor filme, por exemplo? Comenta aí embaixo, gente. Eu vou adorar saber o que você acha. E não se esqueçam de deixar aquele likezinho, né? Os atores, as atrizes do Oscar merecem. E vamos celebrar o melhor do cinema dessa temporada. E claro, você sabe, né? Aqui você sempre viaja pelas melhores cenas. Espero que você tenha gostado e aguardo o seu comentário, hein? Agora, se você puder compartilhar esse vídeo, melhor ainda. E o seu like é sempre bem-vindo.